Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus, do Professor Ateliano. Estamos no quilômetro 61 da BR-104, em Alagoas. Estamos chegando aqui no trevo de Murici, Alagoas. Nós vamos entrar um pouco aí na cidade de Murici e mostrar para vocês um pouco da cidade de Murici, Alagoas. Murici fica a 61 quilômetros da cidade de Maceió. Então, vamos mostrar aqui para vocês um pouco da cidade aqui. Cidade de Murici. É aproximadamente 61 a 64 quilômetros de Maceió, tá pessoal? Vamos mostrar aí um pouco para dentro, realmente como está nesse dia 18 de agosto de 2024, um domingo. E nós estamos fazendo um tour aqui pela Zona da Mata e depois pelo Sertão Alagoano. Vamos mostrar tudinho para vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, dá essa boquinha para a gente aí. Se inscreve aí no canal, aí você vai no sininho, ativa ele, marca todas. Compartilha com seus familiares, com seus amigos, com seus parentes. Comenta e deixe o seu joinha aqui, que vai nos ajudar bastante para que o nosso canal cresça. É, tem o nosso dedo duro aqui, que é o nosso IRPS, que está dizendo que eu tenho que virar direito. Mas vamos seguindo, vamos seguindo. Está bonito, ó. Está. Muricy também foi atingida pelas últimas cheias em 2000 e salvo engano, salvo engano, pessoal. Deixa aí nos comentários se eu estiver enganado. Em 2009. Se eu estiver enganado, vocês me ajudem aí, tá? E eu vou agradecer demais. Então, estamos juntos, viu? É o canal Atiliano Deus, lá no YouTube. Quando você botar lá na lupinha Atiliano Deus, automaticamente você vai realmente pegar direto. Aqui é o estádio municipal. O estado municipal demore-se. Hoje é um domingo. Automaticamente está tudo fechado, né? Mas vamos que bora. E aqui... E aqui...